Olá exclusivas e exclusivos que me seguem no canal, aqui é Lícia Moraes, tudo bem com vocês? Como é que vocês são? Como é que estão as vendas aí meninas? E meninas que me seguem aqui, inscritas também, que não são vendedoras, que são vendedoras é claro, podem fazer as suas perguntas sempre, e vocês que não são também, podem perguntar o que vocês quiserem, tá? Gente, eu não tenho muitas informações, eu vim trazer um spoiler pra vocês, que as minhas lindas, maravilhosas e exclusivas mandam pra mim, tá bom? E hoje eu quero mostrar pra vocês da revista, peraí pra eu não errar aqui, da revista 5 e 6, um spoilerzinho assim bem rápido, mostrar pra vocês, as imagens não estão maravilhosas, mas eu gostaria de trazer em primeira mão pra vocês, esses aí que vocês estão vendo, são os lançamentos, tá vendo? Olha aí, são esses os lançamentos, eu acho que eu tô um pouquinho aqui, então, na frente eu vou mostrar pra vocês, tá? Espero que vocês gostem, é com muito carinho, com muito amor, ok? Vamos à primeira peça. Ah, sim, antes, né? Ô, Alicia Moraes, antes disso, pra você que não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquele joinha, ativa o sininho de notificações, fica comigo, faça parte da família de Alicia Moraes, e eu quero fazer um pedido a vocês, inscritos, todos, todos os meus inscritos, primeiro, eu sou muito grata a vocês, eu sei que vocês amam o Demilos, assim como eu amo também, muito, 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 e pra eu continuar com essa exclusividade com vocês, mostrando todas as peças, eu quero, eu quero fazer um trabalho diferente, estar comprando todas as novidades pra vocês estarem vendo, sendo que eu preciso que vocês me ajudem. Agora eu vou fazer um pedido pra vocês, um pedido muito especial, e assim, você que tem um carinho por mim, faça isso por mim. Gente, visualiza todos os meus vídeos, pra poder fazer crescer o canal, e eu poder dar uma melhor forma de vídeo pra vocês, melhores explicações, mais novidades, coisas, sempre tá crescendo o canal, e eu preciso de visualizações. A única coisa que eu peço a vocês são visualizações e joinha. Não esqueça do joinha, joinha, é muito importante pro YouTube botar o vídeo lá em cima, ok? E é isso que eu venho pedir aqui a vocês agora, pra cada dia mais eu melhorar o canal, os vídeos, as edições pra vocês, ok? Fica aí o meu pedido, o meu apelo pra vocês, visualizem todos os vídeos, não só da Demilos, Mary Kay, Romanel, Avon, Moda Casa, visualizem todos, gente, ou Boticário, Natura, pra poder ajudar Lícia Moraes a crescer, ok? E faça parte dessa família. Vamos lá. Eu vou começar primeiro com esse novo body. Gente, tem alguns que não tem como, porque mandaram as fotos pra mim. Não tem como falar o nome, tá? Do body, que não tá mostrando, alguns estão mostrando, outros não. Então, assim que chegar a revista pra mim, eu vou mostrar pra vocês com mais clareza, mais bonito, entendeu? Como eu sempre faço. Mas eu quis dar esse spolenzinho com as fotos que me mandaram. Esse é um novo, é um novo body, tá muito bonito pra quem gosta de decotes bem ousados. Ele é cruzado nas costas aqui, gente, cruzado nas costas. Como sempre, veste muito bem. Aqui tá na cor preta, né? Tem até um sutiã, bem parecido com esse body. Eu não me lembro o nome agora, mas no próximo vídeo que tiver com mais clareza, mais bonitas fotos, eu vou falar pra vocês. Aqui, essa saia plissada. Gente, essa saia plissada, ela está no folhetinho aqui do... Deixa eu ver aqui o nome direito. De um pedidinho de compras. E a gente só pode comprar na campanha 4, tá? Eu, com certeza, vou comprar ela. Eu quero muito mostrar essa saia plissada pra vocês. Ela vai estar aqui antecipada, né? Para nós revendedoras na campanha 4. Então, eu vou estar mostrando ela pra vocês, tá bom? E vamos lá para o próximo. Essa saia plissada eu amei. Ela é muito bonita, está super na moda. Você pode usar com tênis. Por isso que eu amei. E com os bóris, né? Com certeza eu vou usar bastante. Gente, olha esses bóris que vocês já sabem que eu amo demais. Olha as cores que vieram. Coisa linda. Verde. E é um verde bem escuro, né? E o... Por R$ 49,90 também, gente. Esse daí eu não preciso usar sutiã, não preciso usar calcinha. Uma coisa maravilhosa. Só botar uma calça ou uma saia, sair um shortinho. Quem usa. Maravilhoso. Eu sempre falo dele, né? Nos meus modelando, vocês sabem que eu sempre estou falando deles. E eu amo demais. Que é o bóris canelado. Maravilhoso. E as cores estão lindas. Eu amo as mais escuras. Eu uso até o rosa. Eu acho bonito, tal. Para verão. Mas eu prefiro os mais escuros. E estou apaixonada. Gente, eu estou com pointele aqui, tá? Amo demais, gente. A Demilus e os bóris. Eu estou apaixonada. Eu sou a... Como diz uma cliente aí. Uma cliente minha. Uma cliente não. Uma escrita. Eu sou a louca dos bóris. Aqui tem um outro bóris também. É... Deixa eu ver aqui rapidinho para vocês. Deixa eu ver aqui rapidinho para vocês. Gente, está uma loucura. Assim, é muita coisa linda. Eu queria ver o nome, mas também está cortado. Não tem como ver o nome desse bóris. Mas a amarração dele... Ah, é o bóris amarração. Gente, está muito ruim, sabe? Bóris amarração costas. Está vendo? Que lindo. Eu tenho esse bóris amarração, sendo que de mangas compridas, né? E ele é maravilhoso. Eu já amei ele. É em V. Está vendo aqui, ó? Ele é em V. Lindo, lindo. Lindo. Eu já amei também esse bóris amarração costas. É muito bonito. É aquela renda que a gente já conhece, né? Tem uma compressão boa. Maravilhoso. Eu já amei só de V. As cores, eu acho que é só preto por enquanto. Eu acho que... É. Por enquanto é só preto. Fecho entre as pernas. É aquelas coisas que a gente já conhece. Forro de algodão. Aqui, gente, vocês lembram? De um ombro só. Olha, veio a mesma estampa nesse novo bóris aqui. Deixa eu ver se dá pra ver o nome desse novo bóris. Só um minutinho. Não. Não dá pra ver o nome dele. Ai, que pena, gente. Mas ele é lindo demais. Tanto essa outra nova cor também é bonita. Eu gostei. Tá bem bonita. E ele tem os dois homens. Tem uma manguinha, né? Uma espécie de uma manguinha. Quem não gosta também de bóris sem manga. Ele tá muito bonito. As cores estão lindas. Eu amei. Novo bóris, a cor... Eu acho que isso aqui é uma nova cor de calça também. Nova cor de calça. Sendo que... Me parece que é preta, né? Mas eu acho que é uma outra cor. Porque não... As fotos estão muito... Ruim, gente. Mas pelo menos dá pra gente ver um pouquinho... Das novidades que estão vindo por aí. Olha que gracinha. Esse da turma da Mônica, gente. Tá muito lindo. Eu tô olhando aqui pra vocês. Porque aí eu posso falar que fica melhor. Short da menina Mônica. Vindo por R$48,99. Ele é 100% algodão, gente. Muito lindo. Ainda vem essas sapatilhaszinhas aqui. Que a gente tá acostumada, né? Já. As meninas meia sapatilha infantil. Estão lindas. Lindas mesmo. Amei. Mais uma novidade pra vocês. E olha... Nova cor. Aí. Nova cor pra vocês. Pretinho. Tanto da camisola como do short doll. Nova cor lindo. Eu amo preto, né, gente? Meu Deus do céu. Eu sou suspeita. Que eu amo preto e amo Ademilos também. Então, temos aí novidades também no... Na... Na... Nos pijamas. Olha que gracinha. Eu acho que é um ursinho. Pijama xadrez feminino e masculino infantil. Olha que gracinha, gente. Tá vindo por R$ 76,99 o pijama adulto, né? Da mamãe. E R$ 55,99 o do filhinho. Ai, muito bonitinho, gente. Tá lindo em xadrez. Muito gracinha. Amei, amei. Aqui mais novidades. Vamos lá. Deixa eu ver. É porque, gente, as fotos que me mandaram... Não dá pra ver muito bem. Só te dou o menino unicórnio. Tem... É... Que é a... Que é o novo, né? Os outros dois já tinham. Não é isso? Tá aí. Pra vocês verem. Muito bonitinho. Eu tô amando. Tô amando. Novas cores também. Da calcinha infantil. Maravilhoso. Muito bonitinha as cores. É 100% algodão, né? R$ 15,99. De 2 a 8 anos. Cor rosa, gerânio, marinho e branco. E aqui, gente, eu tô apaixonada. Essa frufru, esse biquíni frufru, ele já tinha há muito tempo atrás. Ele era até em fio dental vermelho. Tinha um laçarote. Eu não sei se vocês lembram. Se vocês puxarem no Google, vocês vão ver. Eu amo. Ele parece assim, né? Que não veste bem. Ai, fica largo, não sei o que. O que, gente? Gente, ele veste super bem essa calcinha. Esse biquíni frufru, ele veste super bem. O sutiã também. O formato, vocês já conhecem. Sabe? O sutiã frufru. Ele é maravilhoso. Vem com taças espumadas. Suporte ultra flex. E com alças de frufru também pra combinar com a calcinha. Com o biquíni frufru. Gente, esse biquíni frufru, ele é muito lindo no corpo. Fica muito bonito. Ainda mais pra quem tem quadril, né? Fica maravilhoso. E vieram duas cores, né, gente? Essas cores. Essa cor aqui que é a pérola. Que tá fazendo o maior sucesso. E o preto. Olha que lindo. E tá com selinho de ofertas, né, gente? Comprando duas. Tá saindo por R$17,99 cada. Uma só R$19,99. Super romântica, gente. E lindo. Eu amei. E com certeza eu vou comprar essa calcinha. Sutiã eu vou dar um tempinho. Porque eu tenho muito sutiã, gente. Vocês não tem noção. Eu vou mostrar pra vocês os meus sutiãs. Vocês vão ficar doidos. Eu tenho muito sutiã. Os novos eu nem tenho pedido. Porque são muitos. Muitos mesmo que eu tenho. Meu marido fica doido. Com tanto sutiã que eu tenho. Esse chique. Olha. E é chique mesmo, né, gente? Aí aqui na frente tem ele na cor pérola também. É pérola. Deixa eu... Não. Beige rosado. Na cor beige rosado. Eu queria ver o nome aqui pra vocês. Mas tá tão... Antuérpia. Sutiã Antuérpia. E calcinha Antuérpia. Tá vendo a renda dela, gente? Deixa eu voltar aqui na outra. A renda dela é super grossa. Olha. Na lateral. É bem interessante. Cruzado nas costas. A mulherada adora. Ou pode usar normalmente. Aqui, ó. No redondinho tá mostrando. Pode usar normalmente. E tem plus size também, gente. Até o número 54. Que maravilha. Praz plus size aí. Eu adoro. Olha. Gente. É. Exclusivas da minha vida. É demais. Eu vendi muito esse conjunto. Eu vendi muito. Muito mesmo. Esse conjunto de cirrê. Sutiã de cirrê. E a calcinha de cirrê. O fio dental, na verdade, né? E o fio dental, ele veste até xigê. Porque... Tá vendo esse... Esse... Essa fitinha aqui. Na lateral. Então, você pode deixar ela bem larguinho. Aí, bota o tamanho que você quiser. Ou bem fechadinho. Ou bem larguinho. Então, é tipo um corcelê, né? Tipo um corcelê. Você pode usar tanto nas magrinhas. Como nas mais plus size, né? E o sutiã. Gente. Infelizmente, o sutiã vai até o número 50. Não sei porque aqui não mostra. Se esse... Colocaram até o número maior. Mas, o de cirrê preto, ele ia até o número 50. Eu acho que esse também vai até o 50. Depois, eu vou tirar todas as dúvidas pra vocês. Assim que eu tiver com a revista na mão. Bonitinho. Ou sair virtual, né, gente? Eu tô de olho pra vocês. Pode deixar. E esse é o vivace. É o conjunto vivace. Que no início eu tinha preconceito. Eu tenho ele no vermelho. Ele é maravilhoso, gente. Ele só tem... Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele só tem um bojozinho aqui, ó. Pra sustentação dos seios. E ele é todo no material, assim, mais fininho. Os que vocês já conhecem. É transparente, né? Ele é um material transparente. Sendo que ele é duplo. Então, não fica transparente. Ele é fininho. Bem gostoso. De se usar. Então, tá aí a nova cor. Ele não é um novo modelo. É uma nova cor, gente. Branco com bolinha preta. Ele está lindo. E ele veste super bem. Eu amei, né? Amei demais. Tá aí mais um. Pra vocês é o lançamento do sutiã de Carla. Lançamento de Carla. Aí, ó. Oferta, tá? Ele está na oferta. R$ 49,99. E a calcinha. Se comprar duas ou mais, sai a R$ 20,99. Uma só é R$ 24,99. A cor é pérola e preto. Lindo. Veste super bem. Atrás, ele é bem grande. Tá vendo? A alcinha é mais grossinha. Maravilhoso. Tá aí. Muito chique. Realmente é muito chique. Esse novo conjunto, gente. Não tiraram a foto da calcinha. Só do sutiã. Ele é muito lindo. Ainda não sei o nome dele. É... Eu não consegui. Mas... Gente, eu vou fazer um novo vídeo maravilhoso pra vocês. Mas já vi que ele é um ultra flex, né? Ele é bem... Ele levanta bem os seios. É um... Quer dizer, um super up. Ele levanta os seios. Tá muito bonito também. A cor, a renda. Tá maravilhosa. Super amei. Outro conjunto que eu também achei lindo. Ele é um básico. Novo conjunto básico. Deixa eu ver o nome dele aqui pra vocês. O nome dele, desse aí, dá pra ver. É o sutiã Vini. Sutiã Vini. Ele é leve e confortável para todos os dias. Cor verde, esmeralda e preto. O biquíni não é um biquíni. É um fio dental Vini. Também tá no selo de oferta. R$16,99. Comprando mais de duas. O sutiã são taças duplas. Sem aro, sem espuma. A abertura interna que permite o encaixe. De espuma removível. Ah, legal. Você pode usar com ou sem a espuminha, gente. Muito bom. O valor dele tá super acessível. R$32,99. Amei. Então, gente. Chegamos ao fim das nossas novidades. Adorei. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu likezinho. Se inscreva. Ative o sininho de notificações. Me procura lá no Instagram, gente. Se você precisa falar comigo. Se você quer ser revendedora de milos. Arroba alícia moraz oficial. Também vai ficar na descrição do vídeo. Fica comigo, gente. Faça parte da família alícia moraz. E não esqueça de deixar o seu comentário. O seu joinha. Um beijo. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. E desculpa algumas fotos que não deu pra explicar tão bem. Ok? Um beijo e um abraço no coração. Nosso grito de guerra. Dê milos. Veste muito melhor. Tchau. Tchau. Tchau.